O vice-governador Silvão Barbosa representou o governo de Mato Grosso em co-líder na audiência pública da Comissão Especial do Código Florestal Brasileiro. Parlamentares, federais e a população debateram a nova legislação ambiental. A presença dele aqui enaltece, engrandece e nos ajuda e ajuda o Estado e vai com certeza demonstrar à Comissão Especial, os deputados federais que estão aí, de que o Estado, o governo, a Assembleia, Prefeituras, Câmaras e o nosso povo, a nossa gente, o setor produtivo, todos estamos preocupados em achar uma solução. Avançando esse código, a gente não melhora a vida única e exclusivamente do produtor rural, é da sociedade de um modo geral. A audiência é justamente para isso e quem tem o poder para mudar está hoje aqui, que é a comissão que está com o projeto do Código Florestal na mão. O Brasil inteiro deve ter, diante do Mato Grosso, um sentimento de respeito, de gratidão pela grande contribuição que o Estado tem dado à economia, à agricultura, à pecuária e ao desenvolvimento do Brasil. Planejar, executar e, se possível, adiantar a realização das obras. Recaso dos 40 quilômetros da MT-010 entre a Corizal e Rosário Oeste. O compromisso aqui era de nós entregarmos essa obra em 2010, já agora no final de 2009 conseguimos entregar. O governo consegue mais essa marca, uma marca de realização, de conquista e de muito êxito com o povo de Rosário Oeste. A população comemora. A realização do sonho do povo rosariense da região, naturalmente, vem trazer um desenvolvimento para o nosso município. Com essa transparência que está havendo, está facilitando bastante. Desde quando eu era criança, acontecia muitas promessas, muitas não acontecia. Agora, quando a gente perde, já aconteceu, né?